Oi, gente! E aí, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é diretamente de Monte Azul. Seja muito bem-vindo à Casa da Calbi, dessa vez no sítio. Essa é minha madrinha, minha tia Cléo. E a gente vai mostrar para vocês. Eu já mostrei algumas vezes que ela tem uma escada maravilhosa, que se tornou um jardim. Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai transformar essa escada velha, que a gente pegou, ela está bem acabada, né, essa escada? Está bem velhinha, né? Está até manquinha. Está bem velhinha, a gente vai mostrar para vocês a transformação e como ela vai ficar linda um jardim. Então vamos lá, como é que começa? Vamos lá, vamos lá. A gente pegou essa escada. Em primeiro lugar, nós vamos dar uma, já fizemos uma limpeza nela, tiramos o pó, porque ela estava guardadinha e agora nós vamos lixar. Lixar para deixar o que nós vamos poder tirar do que está aqui de ferrugem, de tinta a mais e também vai deixar muito mais áspera, porosa para passar a tinta. Tá bom. Vamos lá. Olha, essa lixa aqui. É lixa, é uma lixa mais grossa de metal mesmo. Olha, eu vou tirar principalmente a parte de ferrugem. Olha, principalmente a ferrugem que eu estou tirando, para poder a escada aguentar, como é que chama? Ela vai ficar no tempo, né, escada? O tempo, o sol, a chuva e não enferrujar mais. Pronto, ó, gente, depois que ela lixou, para tirar basicamente parte de ferrugem e tirar aquela tinta, que era uma tinta acrílica brilhante, ela está bem lisinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr uma base para poder acertar melhor a pintura. Fazer a proteção. É, ela protege a pintura, facilita a tinta escoberta. Então, agora, eu vou pegar meu pincelzinho bonitinho, que é só para isso mesmo, porque ele não tem cor, é isso? Esse eu não preciso de luva, porque não é de manchar, não é nada. Esse sai com água, é solvente a água. Então, tudo bem, não tem problema. Eu vou pegar bem a parte que está com ferrugem, porque assim já vai protegendo para a tinta. É a junção que está mais enferrujada. Ela é velhinha, estava guardada no tempo, então é natural que enferrugem mesmo, né? É metal. Olha, vê bem a junção das peças. Nossa, que ajudante linda que eu arrumei. A gente já terminou de passar essa base, e agora? Agora eu vou lavar o pincel. Eu vou lavar isso daqui, que dê o teu pincel que você usou, que eu vou começar a primeira camada de tinta. Enquanto eu lavo, vai dar uma secadinha, né? Tá bom? Olha, já está quase sequinho. Lá vai secar. A gente tem algumas opções de cores, aí a gente escolheu, a gente vai pintar de amarela, porque como a escada vai ficar perto da carriola, ela fica mais agora, vai ficar completa. Então vamos lá, e vamos pintar a escada agora. Essa tinta, esmalte, ela pega muito bem a tinta, e é gostosa porque dá para a gente corrigir quando espalhou mal, quando ficou aquele pingo. Eu não estou sentindo o cheiro dessa tinta também. Não, também não, eu acho que é uma tinta que o cheiro não é como aquela spray, né? A spray é brava, essa não. Essa é suave, eu uso muito essa em metal, e também já experimentei em madeira, dá certinho em madeira. Também dá certinho, fica lindo. Passamos o pincel várias vezes, para que não fique aqueles pingos depois que seca, assim, quer ver? Olha, fica feio, né? Olha, tá vendo? Quando escorre a tinta, que fica o pingo. Então a gente faz bem lisinho. Aqui, olha, tá vendo? Senão fica feio esse pingo. Então nós fazemos assim, para sair a tinta que escorreu a mais. Bom, enquanto a gente está esperando, deu aquela mão de tinta lá na escada, a gente vai plantar todas as plantinhas, e a Mar vai mostrar para vocês como é que faz. Que a gente comprou, ó, tá vendo aqui, ó, mudas de suculentas e de outras florzinhas que se adaptam e vão bem ao sol. Como é que você vai fazer agora para plantar? Então, em primeiro lugar, nós colocamos um pouco de terra em cada vasinho. Vamos cortando o que ela vê embalada nesse plástico. E o importante é aproveitar total a terra que ela vê. Isso é muito importante, porque nós vamos fazer, deixar uma camada da terra nova. E vamos colocar, e o importante é apertar bem para que o oxigênio saia todo da terra. Assim, ó. Não tem perigo, pode apertar. Fica ótimo. Agora nós vamos novamente colocar mais uma camada da terra nova. E esse vaso é aquele vaso com furo embaixo, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Porque ela tem que, senão, não drenando a água, apodrece a raiz, né? Se quisermos, como aqui é um clima muito quente, pode colocar aquele musgo que mantém a umidade da planta. Então, ele é muito bom para esse sol aqui do interior, que é muito bravo. Esse já está pronto. Nós vamos fazer agora todos os outros vasinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto